Vamos a um ótimo agora. Um ótimo? É. Peixe. Ah! Que carinha, gente? Peixe, que coitado. Ah, essa semana vai dar um rolebão em casa, hein? É. Pelo seguinte, depois de uma semana tensa, como foi a semana passada, vocês piscianas e piscianos entram justamente numa semana de evidência dos seus dons. Jesus fala na parábola dos talentos, né? Que a gente não pode esconder os nossos talentos. E os talentos de vocês vão vir à tona. A gente tem esse exemplo na mesa. Como você disse muito bem, as matérias do próprio Alex estão sendo realmente extraordinárias. Sempre foram fantásticas, mas cada vez melhoras. E é exatamente isso. Olha, o chefe é danado. Ele é. Então não posso me perguntar, porque eu não ouvi e nem quero saber. Mas é o seguinte, vocês vão estar com uma capacidade incrível de despertar até aquilo que inicialmente começa como um hobby e vai ser um ganha-pão. A capacidade artística, o aprimoramento nos detalhes. Olha. Então vai ser uma semana ótima. Essa é a minha carreira de cantor, né? Aprimoramento. Ah, não, não, não. Não, não, não. Ah, não, não, não. Desfaçando a CP. Ah, não, não, não. Chega. Tá bom, olha, fazendo matéria já tá ótimo. É, tá bom. É, é um arquiteto. É melhor. Não, 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 senão engasga, pelo amor de Deus. Vamos ver aí. O sol. Ai, o sol é maravilhoso. A bênção sublime. Ai, que ótimo. O próprio estado crístico. O Cristo que reina exatamente na capacidade mais sensível e artística justamente de vocês, piscianas. Amém. Olha. Hoje, ano passado, tenebroso. Nossa, eu tô maravilhoso. Que isso, hein? Que Deus do céu. Tá amém. Axé. E esse cabelo tá lindo, hein? O seu. Eu gostei de estar arrumadinho, né? São o pessoal da maquiagem, eles fazem milagres. Você tá maravilhoso.